Talvez a peça sozinha que seja a mais crítica e importante e onde está concentrada toda a confiabilidade de uma turbina a vapor. Estreando a série Partes e Peças de Turbinas a Vapor, hoje eu vou falar delas, as palhetas. As palhetas de uma turbina a vapor estão sujeitas às múltiplas e instáveis forças do vapor durante a operação da turbina. Fenômenos de vibração e ressonância devem sempre ser considerados em projetos de palhetas. Os parâmetros mais importantes no projeto das palhetas de uma turbina a vapor estão ligados à resistência e vibração. Olá, esse é o Turbivap, o canal da Turbina a Vapor com mais um vídeo da série sobre turbinas a vapor. Nessa série aqui eu vou mostrar e falar sobre as principais peças de uma turbina a vapor. Eu vou criar um projeto demonstrativo de turbina passo a passo, peça a peça e vídeo a vídeo. E no final dessa série a gente vai ter uma turbina completa que eu quero fazer animação do funcionamento e que vai servir para demonstração, interação e criação de novos conteúdos. Voltando então aqui para o assunto de hoje sobre as palhetas, para minimizar a ocorrência de fatores como vibração e ressonância que podem comprometer o funcionamento de uma turbina, os projetistas aperfeiçoam o design, ou seja, o perfil aerodinâmico delas, para otimizar ou até eliminar esses fatores. A maioria, se não todas as palhetas de turbinas modernas, elas já são fabricadas por meio de processo de usinagem, já há algum tempo exclusivamente por meio de máquinas CNC, que permite a usinagem de perfis aerodinâmicos mais complexos, que se fazem necessários atualmente, para se atingir eficiências maiores. Nos últimos anos com o aumento da potência das turbinas e os avançados processos de fabricação, o tamanho das palhetas do último estágio principalmente, elas vêm ficando cada vez maiores. Entre os principais e diferentes materiais para a fabricação de palhetas, normalmente são usados ácidos inoxidáveis, bem como as ligas de titânio. As palhetas são fabricadas nesses materiais essencialmente devido a sua alta resistência, o escoamento, limite de resistência, resistência à corrosão e até o amortecimento de choques, impactos mecânicos. Podemos dividir a estrutura do corpo das palhetas entre raiz, junto com a raiz temos a saia, que algumas pessoas separam a raiz da saia, tem o perfil propriamente dito, ou o corpo, e tem o rebite, ou em outros casos, na ausência desse rebite que a gente vai ver nos próximos vídeos, temos já direto a cinta integrada. Entrando no detalhe, falando um pouquinho mais de raiz de palheta, o modelo mais comum é o perfil chamado perfil T. Ele é mais usado em turbinas de menor rotação e palhetas de menor porte. Já dá para perceber então, e que vai existir nesses casos aí no uso dessas palhetas, uma limitação de esforço bastante considerada. Outro modelo de raiz bem utilizado é o tipo pinheirinho. Ele é bastante utilizado em palhetas mais longas e em turbinas de maior rotação. Pinheirinho é por causa dessa forma aí que se assemelha a um pinheiro, o formato dela. A montagem de palheta na roda é feita sob ajuste dimensional bem fino, exigindo um processo de fabricação e controle de qualidade bem rigoroso, tanto na raiz da palheta, quanto no canal do perfil da palheta na roda. O ajuste é quase isento de folga. Ainda existem outros perfis de raiz, podemos dizer que menos comum. A raiz do tipo entrada axial, ou lateral, é usada principalmente onde tensões centrífugas são bem levadas. Outros modelos são os encaixes tipo fêmea, ou seja, a palheta que se encaixa externamente no perfil da roda. Cada raiz tem uma recomendação e restrição de uso dependendo de cada projeto e o que o seu fabricante recomenda. O perfil do corpo da palheta, ou seja, a área de passagem do vapor, ele pode ser simétrico, tipo raiado, no caso de palhetas menores, de turbinas de impulso ou de ação, que utilizam alta pressão. Pode ter o perfil aerodinâmico quando precisamos reduzir o estresse centrífugo e ainda aerodinâmico torcido, uma espécie de helicoidal, ou como a gente chama de perfil twist, basicamente uma torção na palheta. Uma palheta de turbina de reação usa muito esse tipo de palheta. Eu já abordei esse assunto aqui em outro vídeo, sobre turbina de ação e de reação. Eu vou deixar o card aqui em cima, para você que tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Beleza? O acabamento superficial dessas áreas de contato do corpo da palheta com o vapor, eles devem ter um acabamento superficial bem fino, para eliminar o máximo possível o efeito de contato do vapor, o arrasto do vapor na palheta, ou seja, da fluidez ao vapor, evitando desgaste, a criação de trincas, microtrincas, erosão, falhas, vibração na palheta, enfim, é para tentar evitar todo esse tipo de problema. As palhetas de cada fileira de roda, elas são sempre idênticas, exceto as palhetas de fechamento. Elas podem ter um perfil diferente, principalmente a região da raiz. O passo das palhetas em uma roda, ou seja, a dimensão entre o centro de um perfil delas, é sempre constante. As palhetas geralmente são fixadas axialmente, por meio de pinos de fechamento, que travam a palheta de fechamento, ou uma a uma, e formam uma estrutura mecânica complexa. As palhetas da turbina, elas estão sujeitas às forças dinâmicas, porque o fluxo de vapor, ele entra na turbina e é projetado na direção circunferencial e não homogênea, ou seja, ele entra meio bagunçado ali o fluxo de vapor, tá? As palhetas da região de baixa pressão, mais próximas ali da região de descarga da turbina, estão mais expostas ao vapor condensado, que pode conter pequenas gotículas de água, e isso pode gerar alguns problemas ao se chocar com as palhetas, comprometendo a eficiência da turbina e reduzindo a vida útil das palhetas. Por isso nessas palhetas aí pode existir tratamentos superficiais, termoquímicos, ou até mecânicos, para se alterar as propriedades superficiais das palhetas, para poder suportar ou melhorar o desempenho nesse tipo de situação. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, se você quiser, tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre tratamentos termoquímicos, tratamento mecânico de palhetas, deixa aqui nos comentários. No começo do vídeo eu falei sobre a característica de vibração e ressonância nas palhetas para amenizar, ou corrigir, ou tentar anular esses efeitos. Existem projetos de palhetas que utilizam fio de amarração, que é aquele fiozinho, ou segmento de fio, que liga uma palheta na outra para tentar neutralizar esse efeito. Eu também já fiz um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima também, para se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada, tá? Mas basicamente é aquele arame que a gente vê nos últimos estágios de palhetas. Esse foi um pouco do assunto sobre palhetas, a gente vai falar muito mais sobre palhetas ainda, nos próximos vídeos, então se inscreve aí no canal, o vídeo de hoje foi isso aí, um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Fui!